Pela Fé Pela Fé Já posso ver O céu se abrir Pela Fé Já posso ver A minha bênção chegar Chuvas de bênção Hoje vai acontecer Sinais maravilhosos De Deus para você Tome posse na palavra Do que Deus tem pra te dar A bênção esperada Hoje irá te entregar Show da fé São curas e poder Show da fé São bênçãos pra você Show da fé São curas e poder Show da fé São bênçãos pra você Nada pode impedir O que Deus está fazendo aqui Nada pode impedir O que Deus está fazendo em mim Nada pode impedir O que Deus está fazendo em mim Nada pode impedir O que Deus está fazendo em mim O que Deus está fazendo em mim Show da fé São curas e poder Show da fé São bênçãos pra você Show da fé São curas e poder Show da fé São bênçãos pra você Chubas de bênçãos Hoje vai acontecer Sinais e maravilhas Sinais e maravilhas De Deus para você Tome posse na palavra Do que Deus tem pra te dar A bênção esperada Hoje irá te entregar Show da fé São curas e poder Show da fé São bênçãos pra você Show da fé São curas e poder Show da fé São bênçãos pra você Show da fé Nada pode impedir O que Deus está fazendo em mim Nada pode impedir O que Deus está fazendo em mim Nada pode impedir O que Deus está fazendo em mim Nada pode impedir Nada pode impedir O que Deus está fazendo em mim Show da fé Show da fé São curas e poder Show da fé São bênçãos pra você Show da fé São curas e poder Show da fé São bênçãos pra você São bênçãos pra você Show da fé São bênçãos pra você Show da fé São bênçãos pra você Show da fé